Maravilha 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 Vão a moça! Agora, caraca da torcida não é frio Música É a exploração do outro É o escuro A morte é da vez que me encontrou A piorar é a terra que me dança A salva de uma pele e o meu É, eu sei dar difícil Mas tudo importa Quando sei o que eu não estou Eu sei dar difícil Eu sei dar uma pele O que eu estou misturando E tudo importa Quando sei o que eu não estou O que eu não estou Não tenho certeza Eu estou misturando Então já Eu sei dar uma situação Eu posso misturar Eu sei dar uma develops Eu não tenho certeza Eu estou misturando O que eu faço, peço a dor da pessoa De mim te chorei do meu corpo E não sei se você é um normal Eu vou pegar você Fiquei de minha puta honra de cor E daqui me deixa a honra de escola Fiquei de minha boa O que eu faço com o perfeito O que eu faço com o perfeito Chora pra chá Chora no perfeito Chora no perfeito Legenda Adriana Zanotto